Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui para você, estou aqui com o Marcel Sampaio, ele vai participar do Conamac e está aqui no Broker Hunter, um evento do mercado imobiliário também, a gente sempre vem para os eventos para a gente agregar conhecimento, o mundo muda muito rápido, tem muita informação, o mercado digital é muito gigante e na verdade a gente vai compartilhar um pouco do que está acontecendo aqui, alguma informação para que você já possa, mesmo você que não veio, você possa aplicar e na verdade na palestra do Marcel, ele vai explicar também o que ele vai falar na palestra, como vai ser abordado isso e vai explicar um pouquinho do contexto, então a gente vai fazer um resumão geral de tudo de marketing digital aqui, do que o Marcel fala e vai explicar para você, então fica à vontade, tudo bem? Show de bola, né? Obrigado, viu? Então segura, pode segurar. Pronto, show. Antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar participando do Conamac, recebi o convite e aceitei logo o debate pronto, já vai ser logo de manhã, se eu não me engano vai ser a primeira, não sei, a gente está vendo isso daí, e tema da palestra vai ser como vender imóveis na internet sem você encher o saco do seu cliente, literalmente forte para bater realmente na ferida, hoje o corretor de imóveis infelizmente incomoda o cliente. De fato. O mundo das vendas em si, ele está cheio de pessoas que incomodam as pessoas, então a gente justamente vai contra isso. Eu vou mostrar para você na minha palestra que através da internet você pode fazer, você pode inverter essa lógica, fazer com que o cliente venha atrás de você, criar uma autoridade na cabeça dele para que ele venha atrás de você. Porque a gente sabe que marketing, ele tem venda? Tem, mas não necessariamente ele é venda, ele antes de tudo ele é presença na mente das pessoas. A gente ouviu falar isso aqui na palestra ontem do Pedro, a gente vem ouvindo falar aqui no Broker Hunter de vários palestrantes que primeiro você tem que ganhar a confiança daquele determinado cliente para depois você ofertar alguma coisa, ele vai se sentir muito mais seguro para comprar de você porque você já se tornou uma referência na cabeça dele. E na minha palestra eu vou mostrar duas formas de você vender imóveis na internet, uma que já é amplamente usada, que é aquela famosa, imprime um anúncio, pode ser no Facebook, pode ser no Google, a gente vai focar muito em Facebook porque é muito mais fácil do corretor fazer. Então, por exemplo, os anúncios básicos do Facebook que é aquele famoso anúncio, conheça-me, que ele está conhecendo anúncios naquela hora, e clica e compra de mim. Eu não estou dizendo que isso daí que não funciona, eu tenho clientes, eu presto consultoria, eu tenho clientes que eu gero o resultado dessa forma até hoje e vou continuar gerando o resultado, funcionou antes, funcionou agora e vai continuar funcionando, mas existe uma nova forma, uma nova forma que eu falo para o mercado imobiliário em si, porque já existe há um bom tempo. Essa nova forma de se vender, ela gera mais etapas. Em vez de ser conheça-me e compre de mim, vai ter duas etapas a mais. É conheça-me, goste de mim, confie em mim e compre de mim. Acho que a grande dificuldade hoje, eu não falo nem só na internet, no mundo das vendas como um todo, no mundo dos relacionamentos, enfim, que extrapola as vendas, o relacionamento interpessoal, o fato de você gostar de uma pessoa e você confiar em uma pessoa é tudo. A ideia é que você construa uma presença online tão forte, em um determinado micronicho, porque você não vai vender tudo. Então, eu vou ser o Mr. Loteamento, eu vou ser o cara das casas em condomínio fechado, eu vou ser o cara do Minha Casa Minha Vida. De que forma? Ah, pensou em casa, é o corretor tal. Pensou em loteamento, é o corretor tal. Você pode fazer isso na internet, você deve fazer isso na internet. se posicionar no micronicho. E aí a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês, dois funis de venda. O simples, que é o Conheça-me e o Compre de mim. E o mais complexo, porém muito mais eficiente, que é Conheça-me, goste de mim, confie em mim e compre de mim. Então, vai ser uma palestra bem legal, vai abrir muito a mente de você. Os horizontes, vou dar muito case, muitos exemplos aí para você se inspirar e sair de lá já arrebentando. Show de bola. Se você está interessado em participar, é um congresso online, gratuito, nos dias e horários marcados. Então, aqui embaixo tem um link, você pode se cadastrar. E só para mostrar mais claramente também, algumas coisas que eu observo em alguns locais que eu vou, eventos e tudo mais, é que 95% ou mais dos clientes, eles estão pesquisando. E isso entra no que você está falando, né? Porque muitas vezes o cara sabe disso, entende isso, mas confunde ser agressivo na venda com abusar o cliente, o cliente não quer e você insiste, entendeu? Então, você precisa entender que são duas fatias, uma de 95% e uma de 5%. Que a de 5% é aquele cara que vai comprar naquele momento. E a de 95% é aquele cara que é uma fatia maior e que a gente utiliza essa estratégia aí de relacionamento, de confie em mim, goste de mim, que você vai ter um resultado de médio e longo prazo. Eu quero deixar claro que o que eu vou mostrar para vocês, os dois funis, é para você aplicar os dois ao mesmo tempo. Um é o, como é que você pode dizer, a UTI, né? O cara está na UTI, ele precisa de cliente hoje, então ele funciona muito bem. E paralelamente, ele vai construindo uma autoridade através do outro funil. Então, eu não vou dizer que um presta, outro não presta, que um é melhor, outro é melhor, porque um funciona, pode não funcionar na sua cidade, pode funcionar muito bem. Pode não funcionar em São Paulo, mas pode funcionar em uma cidade de 30 mil habitantes. Então, assim, o ideal é que você aplique os dois funis ao mesmo tempo, para você realmente pegar essa fatia dos 95% e a fatia dos 5% que você quer atingir. Exatamente. Não é isso? Então, a gente se encontra por lá, espero que você esteja lá, que você apareça por lá, porque realmente vai ter muita gente poderosa lá. A Leandro Marcel, que é um grande palestrante, vai ter muitas outras pessoas, são 21 palestrantes, tá? Então, se cadastra agora, é só nos dias marcados. Então, se cadastra lá. Quero agradecer a tua presença aqui no Conamac, para a gente fazer, gerar esse conteúdo, ajudar o mercado imobiliário. Enfim, é isso. Obrigado. Para você que está assistindo, um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer para você que você tem que empreender, você tem que deixar de ser um corretor simplesmente vendedor, você tem que ser um corretor empreendedor, de preferência digital, e fazer o que eu tenho feito, não como corretor, mas como um empreendedor digital, que antes de tudo você tem que ser um empreendedor digital, e dizer para você que você pode chegar no nível ninja, que é o que eu sempre falo, né? Eu costumo dizer que hoje eu vivo o ninja lifestyle, o estilo ninja de viver, e você pode chegar lá também e viver como um grande ninja da internet. Um grande abraço e a gente se vê aí no Conamac. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Agora foi. Um grande abraço, tchau, 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 tchau. Um grande abraço, tchau, 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 tchau.